Para ligar um ponto de luz a um interruptor simples, é necessário que tenhamos os três fios que vêm do quadro de distribuição. Os três fios são os seguintes. Terra, azul neutro, vermelho fase. O primeiro passo é ligar o fio neutro ao soquete. Esse fio verde é o terra. Esse fio é ligado na luminária quando a luminária é metálica. No nosso caso, a luminária é plástica, não há necessidade de ser ligado. Ele fica somente isolado e guardado dentro da caixa. Use o novo fio de cor cinza para ligar o ponto de luz ao interruptor. Ele é chamado fio de retorno. Agora o próximo passo é levar o fio fase e o fio de retorno até o interruptor simples. Ok, obrigado José. Primeiramente vamos ligar o fio de retorno. Ok, agora vamos ligar o fio fase a um interruptor simples. Ok, está conectado. Finalizamos agora a nossa instalação de um interruptor simples. Agora vamos ligar o fio cinza de retorno ao soquete. Ok, concluímos a instalação de um ponto de luz a um interruptor simples. Vamos testar? Bacana, legal. Agora vamos para o próximo passo, que é ligar um ponto de luz a dois interruptores paralelos. Para instalar os pontos de iluminação com interruptores paralelos, é necessário que tenhamos os fios fase, neutro e terra que vem do quadro de distribuição. A primeira coisa a se fazer é ligar o receptáculo ao fio neutro, de cor azul. Agora vamos levar o fio vermelho até o centro do interruptor paralelo. Ok, temos o fio fase aqui. Vamos levar dois fios de retorno na cor amarela do primeiro interruptor, que é este, para o segundo interruptor paralelo. Agora vamos ligar os fios de retorno no primeiro interruptor paralelo. Certinho. Vamos no outro interruptor paralelo agora. Da mesma forma que foi ligado no primeiro interruptor paralelo, nós vamos ligar os dois retornos nas extremidades do segundo interruptor paralelo. Agora, para finalizar a ligação, vamos ligar o último retorno. Vamos usar a cor cinza agora, para diferenciar destes dois retornos amarelos. Este retorno vai ser ligado no receptáculo. Depois, conecte o fio cinza no centro do segundo interruptor paralelo. Ok, vamos puxar o terceiro retorno de cor cinza para ligar no receptáculo. Pronto, a instalação está concluída. Vamos testar nosso interruptor paralelo. Perfeito. Com os circuitos elétricos instalados, a casa está pronta para receber a família. A renquecida. ? A Lanquecido. Amém.